Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje, tome cuidado com a surpresa errada. As imagens são ilustrativas. Você está com sorte hoje? Escolha o seu presente. Qual dessas casas foi a sua escolha? Escolha um presente, mas tome cuidado com a surpresa errada. Uau, eu escolhi esse carro rosa. E você? Acho que esses presentes são para frestas. Você gostou do bolo que escolheu? Qual das caixas de presente você escolhe agora? Você teve sorte na escolha das suas unhas? Escolha um presente, mas não se esqueça de ir aqui embaixo e curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Essa segunda bicicleta é muito doida. Qual foi a que você escolheu? Qual foi a que você escolheu? Esse presente é bem luxuoso. Qual caixa escolhe agora? Eu nunca andei de avião, mas eles são bem bonitos. Qual você escolheu? Caixinha de presente da joalheiria. Vamos escolher uma? Você teve sorte nessa? Você pode escolher as caixas azul, roxo ou rosa. Ah, dessa vez eu não tive sorte e fiquei com essa capinha de lagosta. Cuidado para não escolher o presente errado. Qual vai escolher agora? E se você escolheu a caixa azul, sente outra vez. Me conta aqui nos comentários se vocês estão tendo sorte. Eu escolhi o fone roxo e adorei. Se você ficou com a caixa roxa, ficou com o fone todo sujo. Esse presente é bem fofinho. Qual você escolhe agora? Uau, que demais! Você teve sorte nessa? Evento de luxo e esse presente vai ser a sua roupa. Você gostou do seu vestido? Qual desses presentes você vai escolher dessa vez? Uau, que coisinhas impecáveis! Que pena que eu fiquei com a surpresa errada e vou ter que arrumar a bagunça. Esse presente é bem divertido. Escolha uma das caixas. Eu adorei essa luminária no formato de lua, mas essa da caixa rosa é muito doida. Você está com sorte nesse vídeo? Qual presente escolhe agora? Você usaria o penteado que escolheu? E se vocês estão gostando de abrir presentes aqui comigo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal se for novo por aqui. E se você está gostando de ouvir? Só estou encontrando presente maluco. E você, está com sorte? Caixa de sapatos. Qual você vai escolher? Ah, dessa vez eu escolhi a caixa rosa. E você? Vamos praticar esportes? Desse aqui eu gosto muito. Vocês também gostam de futebol? Me conta aqui nos comentários qual é o seu time. E você? Você pode escolher as caixas azul, roxo ou rosa. Uau, que relógio mais lindo. Você gostou da boa escolha? Esse presente tem bastante tecnologia. Vamos ver o que tem dentro dessas caixas? Vamos ver o que tem dentro dessas caixas? K. Você gostando de escolher recursos! Por exemplo, vamos lá. Vou perguntar, perfeitamente. Essa cadeira gamer vai ser ficando muito divertido. Já quero uma dessas pra mim Esses presentes já estão muito poucos Qual você vai escolher? Que monas iradas! E aí, você teve sorte? Eu não saio de casa sem o que está dentro desse presente Eu adoro bolsas e fiquei com a da caixa azul Qual presente você vai escolher dessa vez? Uau! Que demais! Eu escolhi o da caixa rosa E você? Então foi isso, galera! O jogo já acabou Mas não se esqueça de curtir esse vídeo Se inscrever aqui no canal Pra receber sempre o nosso conteúdo Aqui vocês podem clicar E já acessar o próximo vídeo Compartilhe também com seus amigos E deixe seu nome aqui nos comentários Pra eu saber que você chegou até aqui Obrigado por nos assistir Até o próximo vídeo Fui!